Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico, e hoje eu vou ensinar esta carteira de mão pra vocês. Vamos fazer? Para este trabalho, nós vamos utilizar um novelo do Amigurumi Max, na cor 4092, e uma agulha de crochê número 3,5. Vamos fazer 22 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e duas. Segura aqui, faço uma correntinha pra virar, e agora, nós vamos fazer três pontos baixos nesta última correntinha. E agora, nós vamos com um ponto baixo em cada correntinha. Nós vamos fazer 20 pontos baixos. Olha, aqui eu tenho os 20 pontos baixos, e agora, aqui na última correntinha, nós vamos fazer três pontos baixos. Duas, três, e agora, nós vamos seguir com um ponto baixo em cada ponto baixo. Vamos ter 20 pontos baixos. Olha, agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Olha, aqui eu tenho os 20 pontos baixos. Vou encerrar esta carreira com um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Vou no meu próximo ponto baixo, e vou fazer dois pontos baixos juntos. Uma, duas. Vou no meu próximo ponto baixo, vou fazer dois pontos baixos juntos. E agora, eu vou com um ponto baixo em cada ponto baixo. Então, eu vou ter 20 pontos baixos. Olha, aqui eu tenho os 20 pontos baixos. E agora, aqui na ponta, eu vou fazer dois pontos baixos em cada ponto baixo. Então, aqui na virada, eu fiz três pontos baixos. Então, nesta carreira, eu vou ter seis pontos baixos aqui, tá? E agora, nós vamos seguir com um ponto baixo. Vamos voltar aqui, que pegou um fio só. Um, dois. E agora, nós vamos com um ponto baixo. Em cada ponto baixo, vamos ter 20 pontos baixos. Olha, eu fiz os 20 pontos baixos. Aquela uma correntinha que eu fiz, eu vou nela e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui, encerrei a carreira. Aqui na virada, nós temos que ter seis pontos baixos, né? Vou no meu próximo ponto baixo, com um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou voltar no meu ponto baixo anterior e vou fazer um ponto alto. Vou pular um ponto baixo de base. Vou no meu segundo e vou fazer um ponto alto. Aquele ponto baixo que eu pulei, eu volto nele e faço um ponto alto. Pulo um ponto baixo de base, vou no meu segundo e faço um ponto alto. Volto naquele ponto baixo que eu pulei e faço um ponto alto. Aí, ele vai formando esse xizinho aqui, ó. Então, pulo um de base, vou no meu segundo, faço um ponto alto. Volto naquele que eu pulei e faço um ponto alto. Então, esta carreira vai ser toda assim. Olha, gente, como é que ele tá ficando. Aqui, nós já estamos subindo. Então, por isso que ele está ficando assim. Vou chegar aqui no meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Esta carreira, então, faremos só pontos baixos. Olha, esta carreira ficou assim. E agora, eu vou encerrar ele com um ponto baixíssimo naquela correntinha. Vou para o meu próximo ponto baixo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E agora, eu volto no meu ponto baixo anterior, fazendo um ponto alto. Vou pular um ponto baixo, vou no meu segundo e faço um ponto alto. Aquele ponto que eu pulei, eu volto nele e faço um ponto alto. Então, esta carreira é igual essa daqui de baixo. Vamos pular um, vamos no segundo, fazendo um ponto alto. Voltamos no ponto baixo que pulamos e fazemos um ponto alto. Tá? Então, esta carreira todinha vai ser de xizinho. Olha como ele tá ficando. Encerrei aqui esta carreira com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Então, nesta carreira, vai ser só mais uma carreira de ponto baixo. Olha a carreira de ponto baixo. Vamos encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Naquela correntinha que nós fizemos. Vamos para o nosso ponto baixo no próximo. Fazendo um ponto baixo, três correntinhas para subir. Volto no ponto baixo anterior e faço um ponto alto. Pulo um ponto baixo de base, vou no meu segundo e faço um ponto alto. Volto naquele que eu pulei e faço um ponto alto. Olha, gente, os xizinhos, olha, estão casando bem em cima dos xizinhos da carreira de baixo. Tá? Encerrei esta carreira com ponto baixíssimo. E vamos pra mais uma carreira de ponto baixo. Faço uma correntinha e vou com um ponto baixo em cada ponto alto. Encerrei a carreira com ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo ponto baixo. E nós vamos pra nossa última carreira de xizinho. Vou fazer três correntinhas, volto no ponto baixo anterior, fazendo um ponto alto. Então, pula um, vai no segundo, faz um ponto alto e volta no ponto baixo que eu pulei, fazendo ponto alto. Vamos fazer mais uma carreira. A nossa última carreira de xizinho, tá, gente? Então, fizemos três, vamos fazer mais uma carreira. Olha como é que ele tá ficando. Uma correntinha e nós vamos pra mais uma carreira de ponto baixo. Vamos fazer três carreiras de ponto baixo, tá, gente? Vamos fazer essa. A outra carreira vai ser um ponto baixo em cada ponto baixo. E a terceira carreira, um ponto baixo em cada ponto baixo, tá? Olha. Encerrei aqui com ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou com ponto baixo em cada ponto baixo. Depois dessa carreira, tem mais uma de ponto baixo. Agora, nós vamos marcar o meio da bolsa. Então, estamos aqui. Temos esse xizinho, esse, 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 aqui. Então, aqui, ele é o meio da bolsa. Aqui. Esses dois pontos baixos. Eu marquei aqui, porque agora nós vamos com ponto baixíssimo aqui. E na volta, nós vamos fazer esta argolinha aqui, olha. Tá? Então, aqui eu encerrei com ponto baixíssimo. E agora, vamos caminhar com ponto baixíssimo em volta dele todo, até chegar aqui. Olha como é que ele ficou com ponto baixíssimo. Agora, aqui, onde eu marquei que fica o meio da bolsa, eu vou entrar com ponto baixo. E agora, eu vou pegar essa argolinha da frente e a argolinha de trás e vou fazer outro ponto baixo. Então, a argolinha da frente e a de trás e faço ponto baixo. Vamos fazer vinte vezes. Então, ó. Olha. Tá? Vamos pegar a argolinha da frente e a de trás e vamos fazer ponto baixo. Vinte vezes assim, gente. Olha, eu fiz vinte vezes, tá? Vou aqui no meu próximo ponto baixo com outro ponto baixo. E agora, vou caminhar com ponto baixíssimo até o final da carreira. Aqui no final, eu vou fazer o arremate. Com um ponto baixíssimo. Viro desse lado e corto. Pronto. Olha como é que ele ficou. Agora, vamos encontrar aqui, olha, o meio da bolsa. Então, xizinho, esse, 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 esse e esse. Pronto. Aqui, eu encontrei o meio dela. Então, nós vamos colocar o botão. Aqui, nesta carreira aqui de baixo. Deixa eu tirar o marcador aqui. Eu vou entrar aqui. Vou passar aqui. E vou pregar o botão. Aqui, eu vou dar um nó. E depois, tem que esconder, tá? Esse xizinho aqui, vocês vão ter que esconder. Pronto. Agora, nós vamos fazer o tassel. Eu vou aqui, eu vou dar 15 voltas no celular. Olha. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Venho aqui, corto. Corto este lado também. Pronto. Vou aqui no meio e vou amarrar ele. Bem forte, ó. Bem no meio, tá, gente? Vocês vão amarrar ele. Pronto. Aqui, eu corto. E agora, nós vamos colocar ele aqui dentro, ó. Se a gente consegue passar os dois, olha. Pronto. Puxo ele um pouquinho. Eu vou aparar aqui as pontas dele. Pronto. E agora, eu vou pregar ele aqui. Coloco ele de um lado. E vou mais ou menos aqui, puxo ele. E vou desse outro meu lado. Vou colocar ele ali. Pode ser uma agulha maior, tá, gente? Mas, aqui, eu peguei uma bem fininha. Mas, por causa do botão, tá? Porque ali no botão, senão, ele não passa. Pronto. Coloquei ele aqui. Vou amarrar as duas pontas. E depois, é só esconder as duas pontas. Tá, gente? É, esse aqui vai ficar... Depois, esconde todos os fios. E... Aqui, pra segurar o botão. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, dê um like lá. E compartilhem, tá, gente? Pra mais pessoas... É... É... Aprender a fazer também, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Tchau! 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 Tchau!